Estão tentando calar minha voz Estão tentando me fazer parar Estão querendo abafar o meu campo E com palavras tentam me desanimar Sei que muitos não acreditam nos meus sonhos Andam dizendo não vão se realizar Quantas vezes no meu leito eu chorei Muitas lágrimas de angústia derramei Se eu faço algo bom ninguém me olha Me apontam e me criticam sem ter razões Estão querendo abalar a minha fé Mas até aqui o Senhor me pôs de pé Posso estar ferido mas nunca vencido Posso estar chorando mas se vou sorrir Pode o inimigo até se levantar Jesus ao meu lado sempre vai estar Pode a tempestade vir me afrontar E o vento forte querer me assolar Sei que muitas vezes eu corro perigo Mas Jesus me diz Filho eu estou contigo Pode passar o tempo que passar Pode passar o céu até o mar Mas suas palavras não vão te passar Hoje mesmo o hino de vitória eu vou cantar Nada pode me calar Nada pode me deter Não adianta o inimigo lutar Deus me ungiu fui pra vencer Amor Angíenta Amor 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 Se eu faço algo bom, ninguém me olha Me apontam e me criticam Sem ter razões Estou querendo abalar a minha fé Mas até aqui o Senhor me foi de pé Posso estar ferido, mas nunca vencido Posso estar chorando, mas sem vou sorrir Pode o inimigo até se levantar Jesus ao meu lado sempre vai estar Pode a tempestade vir me afrontar E o vento forte querer me assolar Sei que muitas vezes eu corro perigo Mas Jesus me diz que eu estou contigo Pode passar o tempo que passar Pode passar o céu, a terra e o mar Mas suas palavras não vão te passar Hoje mesmo o hino de vitória eu vou cantar Nada pode me calar Nada pode me deter Não adianta nem me botar Deus me agir Em 2000 por dia Deus mudiu, foi pra vencer Deus me agir Deus mudiu, foi pra vencer Deus mudiu, foi pra vencer Deus mudiu, foi pra vencer Legenda Adriana Zanotto